Olha a largura dessas peças de IP Olha Fernanda, eu já te disse que eu vou arrumar um carrinho pra ter jantar de sítio e a gente vai cuidar o tempo Como é meu nome? Letícia! Ela tá apertando meu nome, é Raila? É Ah, isso aqui é IP? É Raila? É E qual é mais Raila? Essa aqui é a Ju Império Qual é Raila? Essas de parte? Essas de onde é a Ju Império Quantos metros tem Raila? Três metros Três metros Gente, uma mesa dessa é caríssima Oito pra levantar uma peça dessa, né? É pra levantar uma peça dessa, oito machos É por isso que o homem ainda não veio buscar Ele não consegue levantar Ele não consegue levantar uma peça dessa, né? Tipo Obrigado por assistir.